Olá, terça-feira o Estação Cultura está no ar com muita arte e informação. E como estamos em época de Feira do Livro de Porto Alegre, já já vamos para a Praça da Alfândega, onde a Lívia Guilhermano vai conversar com o jornalista e escritor Fernando Favareto. E tem mais literatura, porque nós vamos receber aqui no estúdio a escritora Cecília Kêmio, que está lançando o seu novo livro esta semana. E quem vai fazer o som ao vivo aqui para a gente é a Thais Prado. E vamos agora direto para a Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, que é o palco da Feira do Livro da Capital Gaúcha. Quem está lá hoje é a Lívia Guilhermano. Olá, é o quinto dia de Feira do Livro de Porto Alegre. O céu é encoberto e faz 24 graus nesse momento aqui na Praça da Alfândega. Nós falamos agora de um dos lançamentos desta edição. Quem está aqui ao meu lado é o escritor e jornalista Fernando Favareto. Ele que autografa amanhã o seu novo livro, Sacadas Pra Que?, da editora Bestiário. E esse que é o seu quarto romance, não é, Fernando? Muito obrigada por participar aqui do Estação Comunidade. Olívia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sim o meu quarto romance. Bom, e você traz então um personagem que se envolve com um rapaz, é isso, e descobre depois que esse rapaz desapareceu. Isso, começa com isso. Ele descobre com um rapaz que ele conheceu há pouco tempo e conclui que não teve muita relação, uma relação muito superficial, assim, e que ele conheceu pela internet com outro nome, né, um nome falso, está desaparecido. E a partir disso ele começa uma espécie de busca por encontrar essa pessoa, né? Isso desperta uma curiosidade nele, de saber quem afinal é essa pessoa que se apresentou pra ele com outro nome, com outra vida, com outra identidade, né? Tem também um outro personagem que é um taxista que ele também se envolve. Isso, ele também tem uma relação com um taxista, que tem uma vida dupla, com uma pessoa casada, né? Então ele fica um pouco nesse jogo entre esses dois relacionamentos e a partir da busca por esse menino ele começa a repensar esses relacionamentos que ele tem. Bom, e se passa em Porto Alegre, não é? Após as eleições aí de 2018, como esse contexto político impacta na vida desses personagens? É, eles estão, é bem, são oito dias depois do resultado do segundo turno das eleições, então ao mesmo tempo que as pessoas, os personagens começam a pensar sobre as suas relações afetivas, amorosas, sociais, também tem esse ambiente de um pouco de apreensão de dúvida sobre o que vai vir nos próximos anos, né? Já que foi uma eleição muito polarizada, muito disputada, com grandes embates de ideias, de ideologias também, né? Então tem um pouco essa busca diante de algo que a gente não sabe bem o que vai ser, que é o ambiente político, mas que também nos diz alguma coisa sobre como a gente busca se conhecer diante da relação com os outros, com as pessoas que a gente conhece. E por que esse título, Sacadas para quê? O título é um pouco um questionamento, assim, né? Porque quando a gente pensa que a gente abre uma sacada, normalmente ela dá para algum lugar, para um cenário, para um ambiente, para um espaço aberto, tu pode ver o ambiente, pode ver a cidade, se for muito alto, tem todo o desdobramento de uma cidade ou de algum lugar e pensa um pouco isso, assim, como que a gente enxerga o mundo, né? A partir das nossas sacadas e janelas, a gente se abre para o mundo para enxergar o quê? E também tem uma relação com essas redes sociais, os aplicativos, essas formas atuais de criar relações, de conhecer pessoas também, que muitas vezes nos fecham um pouco em nós mesmos e não permite que a gente enxergue as pessoas para além daquilo que é mais raso. E como foi o seu processo criativo para chegar, então, ao resultado final? Ele começou há bastante tempo, né? A ideia surgiu em 2006, quando eu, de fato, fui assistir a uma banca na universidade e tive o insight da ideia ali, mas ela só foi retomada depois das eleições, né? Que a gente estava... Enfim, foi uma forma de trabalhar em mim essas questões também, né? E eu sempre pensei e achei que é importante a gente analisar e pensar como é que a gente hoje, nesse nosso tempo, nos últimos anos, tem administrado as nossas relações pessoais, o que a gente deixa ser mais ou menos importante quando se relacionar com alguém ou quando a gente estabelece vínculos, né? E ele foi sendo trabalhado durante a pandemia, eu dei uma retomada, assim, e finalizei ele daí. Bom, esse é um livro que fala, não é, da temática LGBTI, que é a mais. Não sei se eu esqueci alguma letra, mas a gente tem visto vários lançamentos, não é, nesse universo. O que você tem achado desses novos livros que estão surgindo aí, desse cenário? Eu acho muito importante, assim, e alentador até perceber que mais pessoas têm escrito sobre isso e que a arte, de um modo geral, tem se voltado mais para isso. O cinema também, a música, a televisão, né? Acho que sempre houve, assim, histórias com essa temática, mas elas, por muito tempo, elas foram mais contidas, mais amenas, né? As coisas eram ditas, às vezes, muito nas entrelinhas. Não se tinha essa liberdade de dizer o que se diz hoje. E eu acho que cada tempo apresenta um pouco esse repertório de coisas que podem ser ditas. Felizmente, a gente pode dizer mais sobre isso e pode falar mais. Então, acho que a gente tem que falar sobre esses temas, eles continuam importantes. A gente avançou, mas volta e meia tem um retrocesso. Então, assim, achar na literatura, no cinema, na música, formas de falar sobre isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz de ver que muita gente tem escrito sobre isso e pessoas que vivem isso, que entendem isso, que sabem do que elas estão falando. Tá certo. Então, vou pedir que você faça, então, um convite, não é? A sessão de autógrafos acontece amanhã. Amanhã, às 18 horas, né? Aqui no pavilhão de autógrafos da feira. Vai ser uma grande alegria receber todos e todas que puderem vir lá, pra eu poder dar esse presente, né? Pras pessoas que é um autógrafo. É uma forma de agradecer quem se dispôs a ouvir e acompanhar a minha história. Tá certo, Fernando Favareto. Muito obrigada. Parabéns aí por esse lançamento, sucesso na sessão de autógrafos. Até a próxima. E a gente fica por aqui, lembrando que mais notícias aqui da Feira do Livro, você acompanha no Radar, às 5h30 e depois no Redação TV, às 6h30. Voltamos ao estúdio. Que bacana! E da literatura pra música agora aqui no Estação Cultura. Quem está aqui com a gente é a Thaís Prado, que recentemente lançou o seu álbum de estreia. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. Vamos de música? Antes que tu me responda, eu já adivinhei. Nessa inventiva narrativa, eu torço pra ouvir que errei. Mas como sempre intuitiva, tu só veio confirmar. Eu senti antes de saber que isso já era, já aprendi. Desde pequena, pensa antes de falar. Que palavras quando ouvidas ganham vida singular. Mas pra lidar com essa briga ainda diria muito mais do que eu falei. Tipo, eu sei que eu errei. Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Da próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor. Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Da próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor. Antes que tu me responda, eu já adivinhei. Nessa inventiva narrativa, eu torço pra ouvir que errei. Mas como sempre intuitiva, tu só veio confirmar. Eu senti antes de saber que isso já era, já aprendi. Desde pequena, pensa antes de falar. Que palavras quando ouvidas ganham vida singular. Mas pra lidar com essa briga ainda diria muito mais do que eu falei. Tipo, eu sei que eu errei. Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Da próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor. Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Da próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor. Da próxima vez, eu vou falar é da abelhinha e da flor. Da senhora e do senhor, do doente e do doutor, do aluno e do professor. Cidadão, governador, da plateia e do cantor. Violeiro e trovador, dos girassais do pintor. Do que for. Olha só que bacana, daqui a pouco tem mais. E agora nós vamos conversar com a escritora Cecília Kemmel. Ela lança na quinta-feira o seu livro de contos para mulheres que... É na Feira do Livro de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Cecília. Um prazer te receber. Muito obrigada. Conta um pouquinho para a gente desse processo criativo. São mulheres em cena. É nesse universo que tu transitas? Como é que foi a tua concepção? A produção desse livro vem de muito tempo. Não são histórias que acontecem de uma hora para a outra, nem rapidamente. Então eu venho escrevendo, escrevendo, as coisas acontecendo, e eu observando e escrevendo. As histórias são... O fundo é verdadeiro, sempre. Mas claro que elas são ficcionalizadas. Não são contos, assim como se diz conto mesmo, elas são semicontos. Pois é, tu disseste, né? Que até tem a dificuldade de como... A dificuldade de classificar, categorizar essa... Isso mesmo. Porque não são contos mesmo, também não são só crônicas. Não são cronicontos, não são microcontos. Então eu chamei de semicontos. E é uma terminologia que nós estamos inventando agora. Então é professora também, conhece bastante essas classificações e agora transitando sobre esse novo formato, digamos assim. Isso mesmo. Mas o formato acho que até é um detalhe dentro do que a gente busca na expressão da obra mesmo, que é esse tema das mulheres. E por que esse tema te sensibilizou agora? É um tema que sempre te acompanhou? Sim, é um tema que sempre me acompanhou. Esse é o meu segundo livro, o solo. O primeiro foi de poemas. E sim, ele tem uma visão muito feminina, assim. Visão do universo feminino, do universo sensível das mulheres. Essas mulheres deste livro, elas são mulheres que são... Por que tem um quê no final e não tem o final? O final é de cada um. Cada um que vai ler uma história, daquelas que estão ali, vai concluir sobre que mulher é aquela. Há mulheres ali que são determinadas. Há outras que são sofredoras e não encontram o seu ponto de apoio. Outras foram abusadas, outras foram ilusionadas, outras se sentem perdidas, outras foram achadas e se sentem achadas. Então, elas são várias mulheres. Quando eu escrevo sobre essas mulheres, eu visto uma segunda pele. Elas são a minha segunda pele. Eu escrevo sobre elas e naquele momento eu sou elas. Porque todos os contos, os semicontos, eles são escritos em primeira pessoa. Como se tivesse acontecido com a pessoa que escreve. O Conto de Sérgio é uma obra de ficção, mas inspirada em vidas reais, em situações que seguramente já foram vividas por uma ou outra mulher que vai ter o contato. Vai se identificar com um trecho ou outro, com um semiconto ou outro semiconto. Com a própria vida. Isso continua acontecendo. Essas histórias, elas seguem acontecendo. Não são histórias que se fecham. A história termina, mas vai acontecer de novo. E acontece também a questão da multiplicação da obra. Na medida que uma leitora tem contato, ela também pode transmitir e reelaborar. Até porque no título ficam as reticências. E como tu disseste, é um processo do autor, num primeiro momento, mas depois do leitor e da leitora. Claro, claro. Certamente, porque o leitor é o cúmplice. Se ele não participa, não existe a leitura. A leitura não se completa. A gente escreve para alguém. As gavetas, como diz uma amiga que eu tenho, gavetas não sabem ler. Então, a gente escreve para que tenha um retorno, uma complementação do leitor. E como é que está a expectativa agora, Cecília, para esse momento da Feira do Livro? Grande. Na quinta-feira. Grande a expectativa. Depois de amanhã. Sim. E tem um primeiro momento de apresentação para os leitores? Como é que tu imagina o contato com os leitores na hora do autógrafo? A gente ouviu o Favaretto dizendo que o autógrafo é um momento lindo, porque é quase que uma retribuição do autor, pelo interesse daquela pessoa que adquiriu a obra, que vai ter contato com a obra. Certamente. O momento é um momento único. Cada um dos autógrafos é uma vitória. E é muito bom isso, né? É muito bom mesmo. E no teu primeiro livro, tu tiveste a oportunidade também de lançar na Feira, ou foi num outro momento agora? A tua estreia na Feira, ou já é a segunda? Já é a segunda vez. Ah, então o nervoso... Mas o nervoso sempre acontece, né? Sempre acontece. Porque é um momento muito simbólico, né? Sim, perfeito. Como é que tu tens acompanhado, tu que és professora, né, também, tens o contato da vida acadêmica, né? O interesse pela escrita, porque a gente tem visto jovens, né, talentos, e não jovens no sentido de pessoas, jovens, mas pessoas que ingressaram, né, e se aventuraram na escrita. Muitas oficinas também, a gente sabe que um dos precursores foi o Luz Antônio de Assis Brasil, né, mas hoje a gente tem esse, já é um, né, nas oficinas elas já se popularizaram, várias pessoas, né, oportunizam esse contato também. Inclusive a editora que editou os meus livros, a editora Bestiário, ela foi criada a partir dessas oficinas, né, porque muitos autores novos começaram a surgir a partir das oficinas e não havia onde publicar. E a editora Bestiário, então, foi criada para isso, né, e cresceu, sai enorme hoje. Ainda temos muitas oficinas criativas. A pandemia, ela, eu vou dizer que ela contribuiu muito para que as pessoas olhassem para si mesmas. E algumas, muitas, descobriram que tinham um talento e esse talento era escrita. Então, muita gente surgiu a partir da pandemia também, né. Cecília, vamos fazer então um convite para o grande momento, né, da próxima quinta-feira para Mulheres Q, lançamento a partir das 5 horas da tarde ali na Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre, que nós temos acompanhado também diariamente. Cecília vai estar lá a partir das 5 horas da tarde na próxima quinta-feira. Sucesso, mais informações sobre outros lançamentos está aí na tela no site da Feira do Livro, também é possível conferir. Muito obrigada, sucesso. Muito obrigada pelo convite. Bom, e agora a gente vai de mais música aqui com a Thais Prado na sequência. A gente conversa com ela. Te adoré, tus deseos fueron mi orden E me alegre de los éxitos de tu soñar Hoje me queda el penar Por haberte confiado mi hogar Cuanto sufrir Toda mi juventude ya perdida Te la vi a ti Te esperé Fui cautiva de tus promesas Dediqué sangre y alma a tu ingrato querer Me supieron doler Tantos años que no han de volver Cuanto pesar Un ancho cansancio Es la pena Que me hace llorar Tantos anos que no han de volver Essa foi minha vida Desde o café Até quando não pude dormir Fiquei tudo por você E por fome meu corpo te dê Quanta ilusão Esperar que você fosse comigo Algo mais que um patrão Esperar que você fosse comigo Algo mais que um patrão Que maravilha! Bom, depois desse som chegou a gente conversar com a Thais Prado que está lançando o seu álbum de estreia Falta de Jeito O lançamento foi agora, recentemente Semana passada Tem novos shows já previstos Um próximo para novembro A gente vai conversar também sobre isso Thais, um prazer te receber Seja muito bem-vinda Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite São todas composições autorais Tu já tinhas a experiência com singles Mas agora o primeiro álbum Como é que é condensar o trabalho, reunir? Porque imagino que seja diferente o processo de construção de um álbum Acho que o envolvimento é maior Como é que foi pra ti? Esse álbum, na verdade, a gente está em processo com ele desde 2019 E aí, em 2019, a gente começou a gravação pelo instrumental Fizemos uma sessão de um dia e gravamos tudo E aí o plano era gravar as vozes e as percussões que faltaram Enfim, perfumarias E aí aconteceu 2020 E aí essa parte presencial da pandemia realmente ficou prejudicada E a gente fez um hiato ali E a partir desse ano mesmo Eu voltei a gravar os vocais todos E o que faltava de percussão E foi isso, assim Foram escolhas que eu já tinha feito lá em 2019 Desse repertório E os singles acabam que foram posteriores Então é bem doido Porque ao mesmo tempo não é uma coisa assim Que é o primeiro single e depois Amadurecer e depois O disco estava pra sair E a gente pescou uma música do disco Que é o Vals dos Abuelos Pra lançar como single Então Esse processo foi bem, assim Inusitado Ele não foi Não foi linear É, exatamente Não teve Ah, vou A partir dos singles agora me sinto preparada Não Foi mais caótico, né O que não quer dizer que o resultado não tenha sido bom E que o processo não tenha Sido gostoso também Sim, sim Porque se manter criativo durante a pandemia Também foi a salvação, né Não só para os artistas Quanto para o público Taís, a gente já tinha ouvido da próxima vez Que foi a primeira canção Agora a bolera Del Sublime Player, né E na sequência a gente vai ouvir Agosto Como é que São muito ecléticas, né As tuas composições E a gente conversava um pouco sobre isso, né Como é que aconteceu essa tua formação, né De artista Como é que foi a tua trajetória O percurso até aqui Então Acho que o que apareceu Assim Mais público Num primeiro momento Foi o projeto Cantautoras Latino-americanas Que eu fiz com o João Pedro Sé Que é o produtor musical do disco E A partir das cantautoras Latino-americanas Eu acho que vem Essa coisa do bolero, por exemplo Mas A gente fez também As brasileiras Depois das latino-americanas E Explorou vários ritmos diferentes E a verdade é que Essa Essa diversidade de ritmos Vem das pessoas que tocam comigo Assim Eu tenho Vontade de cantar E o que eu consegui cantar Eu estou cantando Então Esse disco é É muito coletivo nesse sentido Assim Acho que toda essa diversidade Vem das ideias Que a banda botou E que o João também É muito apaixonado pela guitarrada Então tem coisas Assim Da outra ponta do país E a gente A gente vai juntando Assim Com algum jeitinho Tem ritmos do Pará, né? Quando falamos Da outra ponta É do extremo norte Exatamente Do Brasil, né? Falta de jeito Por que esse título? Só pra gente Antes de concluir Ouvir a próxima música A última faixa Se chama Falta de jeito E a gente decidiu Transformar o nome do disco Nesse Porque Eu sinto que A impressão que a gente tem Quando está começando A cantar E mostrar as coisas Para as pessoas É que tem que estar pronto E E eu Uma vez Eu transcrevi Umas entrevistas Para o trabalho de pesquisa Da Bel Medula E ela Da Isabel Nogueira Professora da URGS E ela entrevistou A Biba Meira E eu lembro De uma fala Da Biba Meira Dizendo que Quando ela dá aula De bateria Os meninos Treinam na aula E as meninas Voltam para casa Aprendem a célula E Na semana que vem Elas chegam com a coisa prontinha Mas elas tem essa pressão Desde muito cedo E a gente não mapeia direito Quando começa De que se não estiver pronto Não serve E eu acho que A minha tentativa É incentivar A cara dura E Bom Eu nunca toco Raramente toco O violão Em geral Eu estou cantando Ou estou tocando baixo Estou em outras formações Então até vir aqui hoje É um pouco Falta de jeito Vamos lá Vamos fazer acontecer Como for Importante acontecer Eu tinha comentado Do show Tudo de set É dia 21 de novembro Só para deixar O público atento E eles podem Acompanhar direitinho Tanto as canções De falta de jeito Quanto as tuas próximas agendas As canções Já estão todas Nas plataformas digitais E O teu perfil No Instagram Também Para conferir agendas E mais novidades Da Thaís Prado Então Bacana É Arroba Prado Thaís Com TH Y Thaís Muito obrigada Pela presença Aqui na Estação Cultura A gente vai ficando Por aqui Não esquece Que a nossa Reapresentação É às 10 da noite Os programas Também podem ser Encontrados no YouTube Da TV Nós voltamos amanhã Às 2 da tarde E encerramos Com mais uma música Da Thaís Prado Tchau Benzinho nos poupa desse desgosto Vamos se ver em agosto E não só na primavera Assim que tu te sentir disposto Eu te faço todos os gostos Durante a próxima era E já vai ficar E eu tenho um cobertor pro caso de precisar Já tá Já tá até calor Foi contigo Foi contigo que aprendi que não há tempo a perder Bemzinho nos poupa desse desgosto Bemzinho nos poupa desse desgosto Tchau 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 Obrigado.